Longe da terra que está, longe da cidade, mais lembra-no e virão. A sua terra natal, e na sua grande cidade, é triste ir e ver assim. Mas também é saudade, só saudade em mim. Longe da terra que está, longe da cidade, mais lembra-no e virão. Tem fé em Deus, que um dia és do altar, há de lembrir um desejo afinal. Música 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 Música